Bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã. Aqui quem vos fala é o pastor Fabiano com mais uma oração do dia. Nesse dia eu quero trazer uma palavra aqui no Evangelho de João, capítulo 4, onde nós iremos ver como o nosso maravilhoso Senhor faz milagres além das barreiras, além das fronteiras que possam existir, barreiras que possam existir nas famílias. Vamos ver aqui, meus irmãos, como o Senhor Jesus quebra as barreiras da inimizade entre judeus e samaritanos e entre judeus e romanos. Vemos aqui uma narrativa emocionante no capítulo 4 de João, onde Jesus vai realizar um milagre extraordinário na vida de um filho, apesar de haver tensões entre Israel e Roma na época do ocorrido. Um oficial romano, que nesse tempo aqui Roma subjugava Israel. Israel era um vassalo de Roma, era um povo que tinha que pagar impostos forçados aos romanos para dele a sua liberdade. Mas mesmo os romanos sendo superiores, um oficial do rei de Roma vai se humilhar diante daquele que é seu vassalo, um judeu chamado Jesus. Vemos também como o Senhor se aproxima, que no verso 9 do capítulo 4, de uma mulher samaritana e pede a ela água para beber. E olha só a resposta dela, meus irmãos. Então, repare que o nosso texto de hoje está repleto de contendas, de iras, de divisões, de ódio entre judeus e samaritanos, que nem ao mesmo se falavam, entre romanos e judeus, onde Roma esmagava Israel com suas botas de ferro, trazendo grande sofrimento para Israel nesse tempo. Mas também nós vamos ver como Jesus vai acabar com essas barreiras de inimizade. e Ele pode fazer a mesma coisa na tua vida, na tua família, no teu casamento, entre pais e filhos, sogro e genros, sogros e genros, entre irmãos. O Senhor Jesus, Ele pode acabar com a confusão e com a contenda dentro da tua casa. Então, nesse momento, eu já quero te pedir para colocar aí nos comentários, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Senhor, escreva com fé, declare-se agora com fé. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Declare, Deus quebrará a inimizade na minha família. Deus destruirá as brigas e as contendas. E haverá o arrependimento e a reconciliação. Faça isso, meu irmão e minha irmã. Creia em nome de Jesus. Eu já peço para você se inscrever, se você ainda não é inscrito, para todos os dias estar em oração comigo. Te peço também para que você dê o like, curtindo aí o vídeo, se você gostar. E te peço também para compartilhar esse vídeo com pessoas da tua casa, da tua família, com amigos, como sendo aqui uma resposta de Deus para a situação em que você está vivendo. Escreve o nome aí da tua família, escreve o nome aí das pessoas que estão em contenda e eu vou estar apresentando os nomes dos familiares, da família, das pessoas que vocês escreverem aí abaixo nos comentários. Se você for abençoado, Deus te alcançou com essa mensagem, peço que você envie um pequeno testemunho de um minuto, dois minutos para o WhatsApp 859-911-5429 859-911-5429 E aí você vai mandar um áudio para mim testemunhando o efeito que essa mensagem teve no teu coração, na tua vida e na tua casa. O efeito que essa oração que vamos fazer, operou aí na tua casa, em nome de Jesus. Sem mais demoras, vamos ver aqui um milagre extraordinário que o Senhor Jesus vai fazer, além das fronteiras. Não só as fronteiras entre Israel e Samaria, ou entre Israel e Roma, mas entre os israelitas e os samaritanos, entre os israelitas e os romanos. Aqui no versículo 10, do capítulo 4 de João, em resposta à mulher, que indaga a razão pela qual o Senhor comunicou-se com ela, ele responde o seguinte, Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Então note que Jesus não vai entrar no mérito da contenda, mas ele já vai entrar no mérito da salvação, apresentando ali a si mesmo, como o dom de Deus, e como água viva, que produz vida naquele que está morto. No verso 14, o Senhor diz, Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água, a jorrar para a vida eterna. O Senhor Jesus aqui, meus irmãos, vai tocar na ferida da mulher, mandando chamar o seu marido, e ela é uma mulher que já tinha, já havia tido cinco maridos, o que agora ela tinha não era dela, ou seja, era uma pessoa que estava com uma vida conjugal errada. E dessa forma, mostrando o que havia no coração e na vida dessa mulher, por revelação divina, o Senhor Jesus a comove, e ela crê que está diante de um homem especial. E o texto, irmãos, vai narrando e declara que essa mulher fica tão impactada com a conversa com o Senhor Jesus, que abandona seu cântaro e vai contar para todo mundo quem está falando com ela. No verso 29, ela diz, E de fato, meus irmãos, é o Cristo que ela estava vendo, era o Cristo, e era o Cristo com quem ela estava conversando. E Cristo, meus irmãos, o nosso Senhor Jesus destrói as barreiras da inimizade, e aqui ele destruiu a contenda entre judeus e samaritanos. E foi tão impactante a passagem de Jesus por aquele local, por aquela comunidade, que os outros samaritanos saíram correndo para conversar com o Senhor. E no verso 42, esses samaritanos diziam assim à mulher, Então note, como o nosso poderoso Senhor desfez aqui toda a inimizade, sem partir para a contenda, mas simplesmente se apresentando como a fonte de água viva, de salvação, com poderes espirituais, revelando o coração da mulher. E acabando ali com a contenda. E é o que vai acontecer na tua vida, na tua família. De forma milagrosa, Deus vai trabalhar na tua casa. Deus vai mostrar o que há nos corações, os pecados ocultos, mas para que haja o conserto, para que haja o arrependimento. Não se preocupe não, sua família pode estar hoje como um carro velho, quebrado, todo amassado, com os pneus rasgados, aro danificado. Mas o Senhor Jesus vai pegar esse carro velho, colocar na oficina dele para tratar, e vai sair daí um carro novo, movido não a gasolina e nem a álcool, meu irmão, mas pelo óleo do Espírito Santo. Acredite nisso. No decorrer do texto, aqui de João, capítulo 9, capítulo 4, nós lemos o seguinte aqui no versículo 46. Preste atenção que o caso aqui era sério. E agora um romano, que dominava os judeus, está aqui se humilhando diante do Senhor Jesus, que é um judeu. E Jesus, meus irmãos, sem nenhum pingo de mágoa, sem nenhum pingo de animosidade contra esse soldado, esse policial, esse pêmio lá da época, o Senhor Jesus, meus irmãos, vai abençoar a vida desse homem. Primeiro ele vai tratar da fé dele, que só acreditava se visse milagres. E quando Jesus trata dessa fé, aqui no verso 50, ele solta a palavra e diz o seguinte para o oficial. Ele diz, vai, teu filho vive. E o texto diz, meus irmãos, que o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e se foi. O homem creu. E para você eu digo, creia. Creia e o milagre acontecerá na vida dos teus filhos. Creia e o milagre acontecerá no teu casamento, na tua família. E a contenda será desfeita. E as enfermidades, não só do corpo, mas da alma, serão desfeitas. Em nome de Jesus. O homem creu na palavra. Ter fé em Deus é ter fé e acreditar na sua palavra. E aquilo que eu estou pregando para você nesse momento é a palavra de Deus. Pegue a sua Bíblia, leia. É a palavra de Deus. Acredite. Isso é ter fé em Deus. E aí eu declaro na autoridade do nome de Jesus, que vai acontecer com você o que aconteceu aqui na vida desse homem. Uma boa notícia vai te alcançar. Aqui no verso 51 diz, E descendo ele logo, o oficial, saíram-lhe ao encontro e seus servos lhe anunciaram, dizendo, O teu filho vive. É impressionante que os servos falam a mesma frase que o Senhor Jesus fala, quando ele diz, vai, o teu filho vive. Aí os servos chegam com a notícia. Antes desse homem chegar em casa, os servos vêm ao seu encontro, o homem descendo lá o monte, os servos subindo. Há um encontro ali e a palavra dos servos é, O teu filho vive. Eu declaro, meu irmão e minha irmã, uma boa notícia vai acontecer na tua vida. Vai te alcançar. E vai impactar tua vida e tua família. Veja o verso 52 e 53. O homem diz assim, Perguntou à esposa que hora se achara melhor o jovem, o filho. E disseram-lhe, ontem, às sete horas, a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai, que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse, O teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. E creu ele e toda a sua família. Receba aí, meu irmão. O milagre que Jesus vai fazer. Enquanto tu tá fora, A tua família vai receber a bênção. Não vão entender. Até que tu chegue em casa. E explique pra eles Que foi exatamente aquilo que você estava buscando de Deus. E quando você creu, aconteceu. E aí você vai mostrar pra tua família O poder de Deus. E vai acontecer com eles Uma transformação maravilhosa. Eles também vão crer no Senhor. Tu e tua casa irão crer no Senhor. E haverá uma mudança. Uma transformação maravilhosa. Da água pro vinho. Da água pro vinho. Creia nisso, meu irmão. Creia nisso, minha irmã. Eu declaro. A boa notícia tá chegando pra tua vida. Em nome de Jesus. Ora aí comigo nesse momento. Senhor Jesus, Eu coloco diante de ti, Te apresento. Todo aquele que está ouvindo essa oração Está intercedendo por si mesmo, Pela sua casa, Por sua família, Por pessoas que nesse tempo Estão em contendas, Em confusão. Meu Deus, Casamentos têm sido atingidos. Famílias têm sido atingidas. Por causa de vícios. Por causa de adultério, De drogas. De traição. De punhalada pelas costas. Mas, querido Senhor, Quebra essas contendas. Em nome de Jesus. Eu oro por todos esses, Cujos nomes estão aqui na descrição do vídeo. Nos comentários do vídeo. Quebre toda contenda. Todo poder do vício. Toda inimizade. Na vida deles. Em nome de Jesus. Que nessa família, A fé prevaleça. A luz e não as trevas. A água da vida. Vem a saciar a sede deles. Em nome do Senhor Jesus. Faz assim, Senhor. Em nome de Jesus. Destrói todo o poder das trevas. Toda a ação maligna. Destrói todo o pensamento contrário aos pensamentos de Deus. A palavra de Deus. A palavra de Deus. E que a fé nessa palavra é que venha a ser abundante nesta casa. Em nome de Jesus. Abençoa, querido Senhor. A cada um. E que uma maravilhosa notícia chegue a esse povo. A este que ora com fé. Em nome de Jesus. Que logo, logo, a boa notícia te alcance. Em nome de Jesus. Para que você e a tua casa venham glorificar a Deus. E você venha declarar com gratidão no coração. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã. A tua casa é lugar de bênção. Em nome de Jesus. Amém? Se você foi tocado, abençoado. Manda teu testemunho. Se Deus também te tocar. Contribui com esta obra. Com as obras sociais que a Igreja Alfa e Ômega tem realizado aqui no Brasil e em Moçambique. Em nome de Jesus. As formas de você contribuir vão aparecer aí na tela. Tem também na descrição. Fique à vontade. Se Deus te chamar, te tocar. Mas o principal é compartilha essa mensagem com mais pessoas. Para que elas também recebam a vitória. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.